Meus porteiros, o braço do teu ministério Levanta o mundo a calma Apacenta as minhas ovelhas Ovelhadores de alma O Senhor, trevendo os perigos Me quis alientar Sabia que os seus obreiros Iam lutar Como ovelhas no meio dos lobos Ao mundo serás enviado Mas com o poder do alto Estarás credenciado Com prazo teu ministério Levanta o mundo a calma Apacenta as minhas ovelhas O ganhadores de alma E por causa do meu nome Serás até odiados Assim dizia o Senhor Para os seus comissionados Sois a luz do mundo Assim Jesus dizia E és que estou convosco Todos os dias Com prazo teu ministério Levanta o mundo a calma Apacenta as minhas ovelhas O ganhadores de alma O ganhadores de alma Passei Estarás sempre em plenica Neste transe Eu passei Um pedacinho Do calvão Quase que atravessei Deste avesso Jordão Mas Cristo Segurou Em minhas mães Muitas vezes Ao meu Deus Supliquei Que acrescentassem Que acrescentassem Os meus dias De vida E eu ainda Queria Ganhar Algumas almas Perdidas Quase que atravessei Quase que atravessei Deste avesso Jordão Mas Cristo Segurou Em minhas mães Com orações Em Jesus Pois Senhor Pois Senhor Ó meu Deus Me libertou Com as súplicas Dos santos A meu favor Mas meus dias Jesus Acrescentou Jardim Quase que atravessei Deste avesso Jardim Mas Cristo Segurou Em minhas mães Exaltar-te Exaltar-te Ei Senhor Porque Tu Me exaltaste E não fizeste Com que meus inimigos Se alegrassem Sobre Mim Senhor Meu Deus Clamei A Ti E Tu Me saraste Fizeste subir A minha alma Da sepultura Conservando Minha vida Para que não descesse O abismo Cantai Ao Senhor Vós que sois Seu Santo E celebrai A memória De Sua Santidade Exaltarei Jesus Com todo Meu fervor Seguindo Seguindo A sua luz Terei Seu Resplendor Com Seu Poder Sem Par A neve esplandecer Em Ti Quero Morar Em Ti Quero Viver Mmm Onde Emedom Onde Minha deseja Viver Quero 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 Navar H Indestore Vivendo com Jesus Se tu é meu viver Ele é o céu e com luz Jesus contigo estou Quero permanecer Pois com seus santos vou Na eternão viver Ovel é o clamor Ovel é o Senhor A ti pedimos Com fé e amor Ovel é o clamor Ovel é o clamor Ovel é o clamor A vinda do Senhor está próxima Próximo dia glorioso O arrematamento da igreja Vamos para o eterno gozo Morando com Jesus Cristo Na novos dias da lei Vamos servir o cordeiro Para todos Bem distante Este mundo Mais pertinho do Senhor Livre das pulpitências É longe do tentador Morando com Jesus Cristo Na novos dias da lei Vamos servir o cordeiro Para todos Para todos Sempre amém Amém Estou pronto agora Andando no vale E da sombra da morte Sem nada Sem nada temer Oh meu Deus é forte De um tremendo abismo De um tremendo abismo Me tirou pra fora Eu venci a batalha Eu venci a batalha Estou pronto agora Voltava ao par Este corpo meu Mas a minha alma Vive para Deus O meu salvador Ouvi hoje que chora Eu venci a batalha Eu venci a batalha Estou pronto agora Passo a tempestade Acalmo a maré A tribulação Vence pela fé Oh meu socorro Venho sem demora Eu venci a batalha Eu venci a batalha Estou pronto agora Este é o testemunho Este é o testemunho Este é o testemunho Desta minha vida Eu só falarei Depois da partida Até a tua vida Linda Que vem sem demora Eu venci a batalha Estou pronto agora Eu venci a batalha Estou pronto agora Com a maré E eu venci a batalha Estou pronto agora E eu venci a batalha Eu venci a batalha Eu venci a batalha Jesus Cristo é o nome Que é sobre todos os nomes A justiça de Deus Recebe ar dos homens Os homens apresentam Preconceitos seus A razão é dos homens Mas a justiça é de Deus Cresce a ciência e os homens Crescem muito Quando olham para cima Ateus fazem surto Não querem ser cristãos Muitos já são ateus A razão é dos homens Mas a justiça é de Deus Querem fazer justiça Com as suas próprias mãos Comete iniquidades Pensando em ser cristã Quer ir para o céu Mas a tristeza não converteu A razão é dos homens Mas a justiça é de Deus Querem as coisas altas Mas não buscam lá de cima Deus vai fazer justiça Deus vai fazer justiça E os tempos se aproxima Se quer ir para o céu Deixa os pecados seus A razão é dos homens Mas a justiça é de Deus A razão é dos homens Mas a justiça é de Deus A razão é dos homens O grande Deus O Deus Emmanuel Levantou as colunas Doze tribos de Israel O Deus de Abraão